DJ Boca Os armamento tá tendo, ela já tá vendendo, tô tranquilão Quem diria os menos maluqueiros, hoje lançou foguetão Andava descalço pra cima e pra baixo, sem ter condição Plantado na boca, a noite toda, em busca de virar patrão As que não me queriam, hoje me quer Será porque eu estou, tô de Santa Fé Se nasce antiga não queria, hoje eu tô suave E comendo a XJ e o Sonata na garagem Comendo a XJ e o Sonata na garagem Comendo a XJ e o Sonata DJ Boca Os armamento tá tendo, ela já tá vendendo, tô tranquilão Quem diria os menos maluqueiros, hoje lançou foguetão Andava descalço pra cima e pra baixo, sem ter condição Plantado na boca, a noite toda, em busca de virar patrão Plantado na boca, a noite toda, em busca de virar patrão As que não me queriam, hoje me quer Será porque eu estou, tô de Santa Fé Se nasce antiga não queria, hoje eu tô suave E comendo a XJ e o Sonata na garagem Comendo a XJ e o Sonata na garagem Comendo a XJ e o Sonata DJ Boca DJ Boca DJ Boca DJ Boca DJ Boca Legenda Adriana Zanotto